Vamos compartilhar com os nossos telespectadores a visão que você tem hoje em relação à situação do processo de impeachment, né? Que alguns colocam que vai acontecer, outros que não vai acontecer. Qual é a sua visão hoje em relação à questão da votação, a expectativa que você tem? Olha, Robson, nós vivemos uma disputa muito intensa no Brasil, uma disputa política. Eu tenho dito várias vezes sobre isso. Toda essa zoada, todo esse tensionamento que está existindo tem a ver com a disputa política sobre os rumos que o país seguirá, adotará para sair dessa crise econômica. Qual é a reação? Que tipo de modelo nós teremos frente a essa crise econômica mundial e repercute no Brasil? Então, a intensidade da disputa reside aí. Eu hoje acho que a situação dos golpistas está mais difícil para eles. Por quê? Por duas questões. Primeiro, porque a sociedade brasileira, cada dia que passa, está mais consciente que se trata de um golpe contra a democracia. Não à toa, vários setores da sociedade brasileira, das mais variadas tendências, porque não se resume mais a uma discussão entre PT, PCdoB, CUT, CGT, MST, UNE, os movimentos sociais organizados, os partidos de esquerda, contra a oposição. Não se trata mais disso. Hoje, vários setores da sociedade brasileira, que não são do PT, que nem apoiam a Dilma, nem têm crítica ao governo da Dilma, por exemplo, estão participando de uma campanha em defesa da democracia. Por isso é que eu estou dizendo que é uma novidade importante, boa, positiva, a entrada dos setores da sociedade na luta democrática. Eu comparo o seguinte, é como se tivesse tendo um jogo de futebol, um jogo muito feio, canela e falta para tudo quanto é lado, e a população estivesse na arquibancada. Aí, de repente, a população saiu da arquibancada e está entrando no jogo. Só que está entrando no jogo do time da democracia. Isso é muito importante. Isso deslocou, digamos assim, a opinião, uma parte da opinião. E outro movimento também importante é a entrada de Luiz Inácio Lula da Silva na articulação política do governo. Com todos esses problemas em relação a se assuma ou não a casa civil, Lula tem feito as suas discussões, tem contribuído e muito na sua capacidade de articulação, na sua experiência, inclusive ajudando ali todo dia a presidenta Dilma a enfrentar essa turbulência, que é o papel dele, como ele sempre diz. Então, eu digo que esse momento, essa combinação, dessa movimentação da sociedade com as ações e reações do governo em relação a essa pressão, nos indicam hoje, do meu ponto de vista, que o impeachment será derrotado. As pessoas estão muito claramente entendendo que esse golpe, através do impeachment, ele não vai acontecer como os golpistas queriam.